Sejam bem-vindos ao F5, a sua atualização semanal. E aí, já está farmando pelas rotas de Wild Rift? Hoje, teremos o último episódio da série especial sobre League of Legends. Leo, roda a vinheta! Semana passada, a gente começou a viagem através de Runeterra, mas ainda tem muita coisa para a gente conhecer. Não assistiu? É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece em sua tela. Bora continuar? Ilha das Sombras A Ilha das Sombras já foi bem diferente. Antes chamada de Ilha das Bênçãos e habitada secretamente apenas por pessoas de alma pura, foi amaldiçoada por um rei, o rei destruído, que era um feiticeiro que sofreu muito e acabou atingindo o ápice de seu sofrimento na ilha. Em um momento desesperado, conjurou uma maldição poderosa que se fudiu com artefatos mágicos, que aumentaram ainda mais o poder dessa maldição, afetando todo o arquipélago e corrompendo as almas das pessoas de lá. E a Névoa Branca se tornou Névoa Negra. Foi assim que a Ilha das Bênçãos se tornou Ilha das Sombras. As pessoas de lá ficaram presas na ilha num estado de não-vida e não-morte, e só podem chegar em outras regiões em noites de tormenta. A próxima cidade eu vou deixar até a Lux falar. Demácia! Um reino militar de honra, nobreza e riqueza que proíbe a magia. Isso mesmo, em um mundo tão mágico como Runeterra, existe um grande preconceito contra a magia no reino de Demácia. Isso porque a cidade foi fundada por refugiados das Guerras Rúnicas, uma guerra de magos que aconteceu cerca de mil anos atrás. A localização da cidade é muito estratégica. Isso porque ela é cercada por uma grande floresta com árvores de petricita, material que absorve a magia. Foi por isso que os refugiados decidiram se estabelecer onde hoje é o reino. Demácia junto com Istal são os únicos reinos de verdade de Runeterra. Shurima e Noxus, que a gente ainda vai ver aqui, são impérios. Piltovor e Zaun são cidades-estados. Itargon e Freljord são nômades e tribais. E Águas de Sentina são uma oligarquia de piratas. É, gente, os caras desenvolveram até a política do mundo de um jogo. Mas bora voltar pra Demácia. No início da história do reino, surgiram duas deusas gêmeas bem opostas, Kale e Morgana. As duas tinham personalidades, filosofias e visões de mundo muito diferentes. Por conta disso, as duas acabaram se enfrentando em uma batalha épica. Com a vitória de Kale, as leis dela foram instauradas. Divinas e imutáveis que seriam para sempre. Ninguém pode nascer mago em Demácia. Quem nasce é preso, morto ou trabalha pros caçadores de mago. Mas isso só por cima dos panos. Por baixo, a realidade é outra. É, a corrupção até nos mundos mágicos. As famílias ricas de Demácia continuam praticando magia, criando até ordens de magos, como os iluminadores, que a Lux faz parte. E quem não nasce mago pode seguir na carreira militar como Garen. Demácia é conhecida por ter o melhor e mais preparado exército de toda a Runeterra. Pode sonhar aí, Noxus. Noxus. O império expansionista mais brutal de toda a Runeterra. Em área, eles já são maiores que o continente de Ione e até mesmo que o deserto de Shurima. O antigo imperador Boron Darkwill foi morto pelo general tático Swain, que assumiu o poder do império, mas instaurou um novo sistema com três imperadores liderando ao mesmo tempo, o Trifarex, Darius, Swain e os Sem Rostos, evitando um poder totalmente centralizado como o autoritarismo que acontecia com Boron Darkwill. E Noxus é bem tretada com Demácia, gerando aquela rivalidade entre campeões. Ionia. Conhecida também como primeiras terras, apesar de Freljord surgir antes de tudo, o continente de Ionia é conhecido pela magia exuberante do local, florestas com plantas e animais mágicos e até espíritos vagando pelo lugar. Ao contrário de Demácia, em Ionia a magia é vivida todo dia, a todo tempo. Por isso, foram desenvolvidas artes e técnicas que dão conexão a essa magia, como o Judo Master Yi, a lendária técnica do vento do Yasuo e a lança das lâminas desenvolvida pela Irelia. Além disso, em Ionia surgiu uma raça mágica, os Vastaya, que são seres quiméricos, uma fusão de humanos com vários animais, todos eles com poderes sobrenaturais. Wukong, Airi, Hakan, Shaya, Hengar e Nami. Todo esse equilíbrio mágico em Ionia foi abalado por uma invasão de Noxus, que justamente cobiça toda essa magia presente no continente. Freljord. Mesmo com Tryndamere, Brown e Olaf, aqui quem mandam são as mulheres. Bota a ordem aí, Ash. Todas as tribos são lideradas por uma mãe de guerra, e por tradição, cada mãe pode ter os seus jurados de sangue, podendo ser guarda-costas e até mesmo marido delas. Freljord é um lugar hostil, muito remoto, além daquele clima delicioso de nevascas. Claro que pros Glacenatas esse friozinho não é nada. O folclore de Freljord existe desde o início dos tempos de Runeterra, como os deuses que formaram esse lugar. Orni, Anivia, Volibear e Irmã Foca. E até hoje as pessoas vivem em torno das crenças desses deuses. Além das três irmãs, as primeiras líderes de Runeterra que também surgiram em Freljord. Avarosa, Serilda e Lissandra. É, a nossa viagem através desse mundo mágico acaba por aqui. Espero que tenham gostado dessa série especial sobre League of Legends e que já estejam prontos pra batalha. Atualização concluída com sucesso. A gente se encontra em alguma rota por aí. Tchau! 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 Tchau!